Você já deve ter ouvido falar que a Lua é a causa das marés. Mas você sabe como isso acontece? O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade. A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra, atraindo seus objetos para seu centro gravitacional. Os oceanos são um corpo fluido, que acaba deformado pela gravidade lunar. Mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados em sua direção, formando bulbos nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor deste ponto, resultando nos bulbos do lado oposto. Os bulbos são resultado do acúmulo de água que é atraído em direção ao centro de gravidade lunar. Essas são as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta. Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando duas marés baixas e duas marés altas por dia. Mas o Sol também participa do fenômeno. Apesar de ser muito mais massivo do que a Lua, a grande distância faz com que sua influência seja quase metade da influência lunar. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças gravitacionais se somam. O fenômeno é chamado de maré de Cisígia, e é mais intenso do que o comum. As marés altas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. Mas quando se forma um ângulo reto entre a Lua e o Sol, seu efeito é o oposto, e a diferença entre a maré alta e a maré baixa fica menor. Música Música